Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! A religião daica floresce, a religião manda a luz. A religião do oferece, quem vem salvá-lo, Jesus, no manto azul a casar, envolve o Filho de Deus. Recorre em berço de Itália, quem com o seu Pai fez os céus, o mesmo que a lei nos é. Nasci debaixo da lei, o lente matéria espera, escravo, torce-se o rei. Desconta o sol mais fecundo, da morte e funde os grilhões. Maria traz Deus ao mundo, vinde adorá-lo nas sois. Ao Pai e ao Espírito unido, Filho de Deus nos dá luz. Poder de mim, concebido, vos adoramos, Jesus. Elevai-vos nem mais alto, antigas portas. A fim de que o rei da glória possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro como os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos trombões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas. A fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, é o Senhor o valoroso e potente, o Senhor o poderoso das batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas. A fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, o rei da glória é o Senhor o valoroso e potente. O rei da glória é o Senhor Deus do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. E levai-vos bem mais alto, antigas portas. A fim de que o rei da glória possa entrar. Um homem nasceu dela, o próprio Deus a consagrou. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Amo as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e a Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém se diz. Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão. Estão em Ti as nossas fontes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um homem nasceu dela. O próprio Deus a consagrou. Gerado antes da aurora, antes dos tempos. Nasceu hoje nosso Deus e Salvador. Deus é rei. Diante Dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos se eleva. Glorifica em seu nome terrível e grande. Porque ele é santo e é forte. Deus é Rei poderoso e ele ama o que é justo. E garante o direito à justiça e à ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés Pois ele é santo, Senhor nosso Deus Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome E ele mesmo o Senhor os ouvia Da coluna de nuvem falava como imes Que guardavam além os preceitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi-lhes a ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente com eles Mas sabia expunir seu pecado Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte Pois ele é santo, Senhor nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Gerado antes da aurora, antes dos tempos Nasceu hoje nosso Deus e Salvador O Verbo se fez carne, aleluia E habitou entre nós, aleluia Da carta aos hebreus Irmãos, Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos Nós o vemos coroado de glória e honra Por ter sofrido a morte Sim, pela graça de Deus Em favor de todos Ele provou a morte Convinha de fato que aquele Por quem, para quem Todas as coisas existem E que desejou conduzir Muitos filhos à glória Levasse o iniciador da salvação deles A consumação Por meio de sofrimentos Pois tanto Jesus, o santificador Quanto os santificados São descendentes do mesmo ancestral Por esta razão Ele não se envergonha de os chamar irmãos Dizendo Anunciarei o teu nome a meus irmãos E no meio da assembleia te louvarei E ainda Eu colocarei nele a minha confiança E também Eis-me aqui Com os filhos que Deus me deu Visto que os filhos têm em comum A carne e o sangue Também Jesus participou Da mesma condição Para assim destruir Com a sua morte Aquele que tinha o poder da morte Isto é O diabo E libertar os que por medo da morte Estavam à vida Todas sujeitos à escravidão Pois afinal Não veio ocupar-se com os anjos Mas com a descendência de Abraão Por isso Devia fazer-se em tudo Semelhante aos irmãos Para se tornar Um sumo sacerdote misericordioso E digno de confiança Nas coisas referentes a Deus A fim de expiar Os pecados do povo Bendita sejais Ó Virgem Maria Trouxestes no ventre Quem fez o universo Vós destes a vida A quem vos criou E virgens sereis para sempre Ó Maria Maria Alegra-te Ó cheia de graça O Senhor é contigo Vós destes a vida A quem vos criou E virgens sereis para sempre Ó Maria Das cartas de Santo Atanásio Bispo O verbo de Deus Veio em auxílio Da descendência de Abraão Como diz o apóstolo Por isso Devia fazer-se em tudo Semelhante aos irmãos E assumir um corpo Semelhante ao nosso Eis por que Maria Está verdadeiramente Presente neste mistério Foi dela Que o verbo assumiu Como próprio Aquele corpo Que havia de oferecer Por nós A Sagrada Escritura Recordando este nascimento Diz Envolveu-o em panos Proclama felizes Os seios que o amamentaram E fala também Do sacrifício oferecido Pelo nascimento Deste primogênito O anjo Gabriel Com prudência e sabedoria Já o anunciara A Maria Não lhe disse simplesmente Aquele que nascer em ti Para não se julgar Que se tratava De um corpo extrínseco Nela introduzido Mas de ti Para se acreditar Que o fruto desta concepção Procedia realmente de Maria Assim foi que o verbo Recebendo nossa natureza humana E oferecendo-a em sacrifício Assumiu-a em sua totalidade Para nos revestir Depois da sua natureza divina Segundo as palavras do apóstolo É preciso que este ser corruptível Se vista de incorruptibilidade É preciso que este ser mortal Se vista de imortalidade Estas coisas não se realizaram De maneira fictícia Como julgam alguns O que é inadmissível Nosso Salvador Fez-se verdadeiro homem Alcançando assim A salvação do homem Na sua totalidade Nossa salvação Não é absolutamente Algo de fictício Nem limitado Só ao corpo Mas realmente A salvação do homem todo Corpo e alma Foi realizada pelo verbo De Deus A natureza que ele recebeu De Maria Era uma natureza humana Segundo as divinas escrituras E o corpo do Senhor Era um corpo verdadeiro Digo verdadeiro Porque era um corpo Idêntico ao nosso Maria Maria é portanto Nossa irmã Pois todos somos Descendentes de Adão As palavras de João O verbo se fez carne Tem o mesmo sentido Que se pode atribuir A uma expressão Semelhante de Paulo O Cristo fez-se Maldição por nós Pois da íntima E estreita união Com o verbo Resultou para o corpo humano Um engrandecimento Sem par De mortal Tornou-se imortal Sendo animal Tornou-se espiritual Terreno Transpôs As portas do céu Contudo Mesmo tendo o verbo Tomado um corpo No seio de Maria A trindade continua Sendo a mesma trindade Sem aumento Nem diminuição É sempre perfeita E na trindade Reconhecemos Uma só divindade Assim A igreja proclama Um único Deus No Pai E no verbo Virgem Santa Imaculada Eu não sei com que louvores Poderei engrandecer-vos Pois aquele A quem os céus Não puderam abranger Repousou Em vosso seio Sois bendita Entre as mulheres E bendita O fruto Que nasceu De vosso ventre Pois aquele A quem os céus Não puderam abranger Repousou Em vosso seio A voz A voz Anjos Os céus e seus poderes Sois Santo 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 Senhor Deus do Universo Proclama os céus e terra A vossa A vossa imensa glória A vossa imensa glória A vossa celebra o coro Glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas A nobre multidão A nobre multidão Proclama a vossa imensa glória Proclama a santa igreja O Pai onipotente De imensa majestade De imensa majestade E adora juntamente O vosso Filho O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai eterno Filho Nasceres de uma virgem Afim de nos salvar Sofrendo vossa morte Da morte Da morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Dos céus O reino eterno Sentastes à direita De Deus do Pai na glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós Senhor remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Salvai o vosso povo Senhor abençoai-o Rejei-nos e guardai-nos Até a vida eterna Senhor em cada dia Fieis vos bendizemos Louvamos vosso nome Agora e pelos séculos Dignai-nos neste dia Guardai-nos do pecado Senhor tem piedade De nós que a vossa amamos Que desça sobre nós Senhor a vossa graça Por quem vós pusemos A nossa confiança Fazer que eu para sempre Não seja envergonhado Em vós Senhor confio Sois vós minha esperança Ó Deus que pela virgindade Fecunda de Maria Destes a humanidade A salvação eterna Dá-nos contar Dá-nos contar sempre Com a sua intercessão Pois ela nos trouxe O autor da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Inspiramos a ser Posseis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro De nossas vidas Amém 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 Amém